Vocês ouviram essa? Eu só nem lembro. A gente tá ensaiando. Tá voltando, calma. Te prometo. Essa é foda, hein? Acho que eu lembro. Essa música é difícil. Ela pelou pra caralho agora. Puta pelando, hein, velho? Nossa, eu gosto muito disso. Mas tem que ter um copo, eu não lembro. Obrigado, velho. Muito obrigado. Pessoal, eu preciso falar. Eu pedi uma coisa pelo tempo, eu não lembro de tocar... Ah, não! Não, eu sou a berrigadinha. A gente já decidiu que hoje não tem a sua berriga. A gente já tocou todos os férias hoje. Eu quero dizer que a gente tá voltando com o tempo que vai chegar pra 2017. a gente tem um CD que a gente tá compondo e gravando desde... a 1956, eu acho. Na verdade, o nome do segundo tempo vai chamar... A gente vai conseguir fazer... demorar mais que o Gans. É o seguinte... o Tempest é a nossa banda de coração. A gente vai chorando, a gente vai chorando. Então, gente... É uma delícia. O Tempest é a nossa banda de coração. A gente compõe, a gente faz... Eu já vou falar, eu já vou... porque eu vou ouvir vocês. É bem importante o que eu falasse. Então, gente... Fala! Fala! Eu não, gente não sabe. Gente, tem tempos que a nossa banda de coração... Tá voltando em 2017. A gente tem um... Então vamos. A gente tem um... A gente tem um... Fala, porra! Não dá! Vai! Vamo lá! Eu não sei, né? O que que a gente ia tocar agora? Peraí, deixa eu ver se tá no... Se tem... Se tem um... 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 Vamo... 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 Toto nesse amor e... É dao superírculo!! Gente, toda vez as pessoas pedem pra gente tocar Speed roll, né? Aí a gente fica... Vamo tocar a baladinha no Speed roll, né? Vem, que ó... Mãaaão! Vem chão, mulher! Não é assim, é? Oi! Mas também não. Vem chão, mulher! Vou fazer um som do Speed Row que eu vou gravar no meu próximo CDC, o Chibuzinho. Só que a gente tá afim. Vem chão, vem! Já tentou! T 你 terdes patologicas Eu vou me falar Diz você. Diz você. Você está uma pata que lhe encontrou e a diferença não, não, não. Vou passar a minha casa Amém. 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 Amém.